Foi neste sítio, em uma área bastante isolada do distrito de Posse, em Guapé, no sul do estado, que, segundo a PM, os dois homens de 33 e 39 anos estavam escondidos. Há meses, a dupla de Divinópolis era procurada pela polícia. São dois indivíduos foragidos do presídio de Pinhuí. Eles já tiveram outras ocorrências em que houve embate entre eles e a polícia militar com troca de tiros, de extrema periculosidade. Depois que a polícia descobriu o paradeiro da dupla, duas equipes da PM de Divinópolis foram até o sítio, em Guapé. Os militares cercaram o sítio durante a madrugada e surpreenderam a quadrilha. De acordo com a PM, os bandidos revidaram e houve uma intensa troca de tiros. Nenhum policial se feriu. Já os dois homens que estavam sendo procurados foram baleados. Eles chegaram a ser socorridos, mas morreram ao dar entrada no hospital. No sítio, a PM apreendeu uma moto e um carro que estavam sendo usados pela quadrilha. A polícia ainda encontrou armas e drogas. Uma jovem de 24 anos e um rapaz de 28, que também estavam no local, foram presos. Dos quatro indivíduos, apenas a mulher que foi presa, que não tinha passagem. Os outros três tinham várias passagens por homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, ameaça, lesão corporal e envolvimento em crimes em geral. A polícia acredita que a quadrilha que saiu de Divinópolis estava escondida no sítio, enquanto se preparava para atacar agências bancárias no sul do estado. A presença do veículo clonado e da moto roubada indica que, em conjunto com o armamento pesado que foi apreendido, indica que eles estavam realmente planejando um crime violento naquela região e que, graças à ação exitosa dos nossos policiais, foi evitado levando segurança à população local. Então, vamos lá.